Uma ocorrência inusitada mobilizou os bombeiros em Caratinga no início da tarde desta quarta-feira quando uma criança ficou com o dedo preso no ralo do banheiro Segundo relatos, a mãe da criança acionou imediatamente os serviços de emergência De acordo com o sargento Cássios, ao chegarem à residência da criança foi necessário cortar o ralo que estava fixado no chão para conseguir liberar o dedo da criança com segurança Acionados pelo Cubom, nos colocamos até o local onde nos reparamos com a criança que se encontrava no banheiro presa com o dedo no ralo Esse ralo era preso lá no cimento, nós tivemos que fazer a quebra desse cimento que prendia o ralo para poder fazer a retirada Tentamos efetuar a retirada do ralo no local mesmo, a soltura do dedo da criança mas ela estava sentindo muita dor de forma que nós trouxemos ela aqui para o quartel onde usamos o turno para poder estabilizar a peça sem causar mais dor à criança e contamos com o apoio da médica que também fez anestesia no mesmo para poder facilitar a soltura O resgate foi feito com sucesso, mas o dedo da criança apresentava inchaço devido à falta de circulação sanguínea Por precaução, a criança foi prontamente avaliada por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU que estava no local e foi liberada após constatar que não havia lesões graves O fato serve como um alerta para a necessidade de atenção redobrada em ambientes domésticos onde crianças podem estar expostas a potenciais perigos Sargento Cássios aproveitou para reforçar orientações aos pais É principalmente tomar conta da criança, ficar observando a criança a criança faz esse tipo de coisa realmente Se ver que prendeu o dedo com alguma coisa antes de começar a enchar já faz a retirada para não ter o risco de ficar preso e sempre observar, a criança tem que ficar sempre sob a atenção Se for acionado no início, às vezes a gente consegue fazer a retirada sem ter que fazer o corte da peça e tudo mais Conseguindo fazer isso, a gente consegue liberar a criança mais rápido Quanto mais demorar, mais inchado vai ficar e mais difícil vai ser de fazer a retirada